Podem ajudar ou podem atrapalhar também da maneira com que a gente conduz uma coisa. O principal deles, o principal é a hora de sair de casa, receber o convite, disse sim, sabe um objetivo bem traçado, um alvo bem visível, porque não dá para o real alvo, a gente tem que acertar. Nós somos estrangeiros, o estrangeiro é sempre muito mais cobrado do local. Sempre muito mais cobrado, quando tem sucesso, glória para todo mundo, quando alguma coisa deve errar o nosso. Nós somos cobrados por isso, então não dá para errar o time. Não errem. A hora de saírem como treinadores, traçam o objetivo. O objetivo pode ser ganhar dinheiro, o objetivo pode ser ganhar possibilidade, o objetivo pode ser tentar levar a família para fora do Brasil, não interessa. Baixa a cabeça e faz, tem que fazer acontecer. São poucas oportunidades que surgem. Uma oportunidade, uma porta até a outra. Se ela não for bem utilizada, ela pode fechar todas essas oportunidades. Então, vamos lá. 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 Obrigado.